Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Dando continuidade à nossa segunda sete, ainda lá no caderno de atividade de vocês, na página 22. CA, página 22. O que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos trabalhar ortografia, os gárgulas terminados em ISAR com S e ISAR com Z. Presta atenção no bacete que eu vou ensinar para vocês. Existem umas terminações que são escritas com S, que existem outras que são escritas com Z. Mas como eu sei disso, professora Fernanda? Então vamos lá. O bacete, uma régua, usa-se quando a palavra primitiva tem S na última sílaba. A palavra primitiva, aquela que vem primeiro, a qual é o verbo deriva, certo? Então vamos lá. Quando a palavra primitiva tem S na última sílaba. Quando eu escrevo com ISAR com S, está vendo que a palavra é LISO? Certo? Essa é a palavra primitiva. Na última sílaba, uso aqui, tem S? Tem, né? Ótimo! Então o verbo fica com S, fica LISAR e a terminação ISAR com S. Na palavra primitiva, pesquisa. Percebam que a última sílaba, o S é aqui, tem um S, não tem? Ótimo! Então o verbo que deriva dessa palavra vai permanecer com S. Então é LISAR com S. Aqui na palavra primitiva, PISO. Na última sílaba, tem S. Então o verbo PISAR, mas é aqui com S. A palavra primitiva, AVISO, e o verbo que deriva dela é AVISAR. No AVISO, a última sílaba tem S. S e O, estou vendo aqui? Então a PISAR fica com S. Análise, a palavra análise, e o verbo analisar, derivando essa palavra. Percebam que tem a última sílaba que tem S, então a ANALISAR fica com S. Esse é o macete. Ótimo! Tranquilo, né? Como que eu vou saber, professora? Quando escreve com Z, PISAR com Z. Quantas palavras não tem S na última sílaba? Por exemplo, HOSPITAL, a última sílaba é TAU. Tem S aqui? Não! Então deve com Z, hospitalizar com Z. CANAL, e o verbo canalizar, derivando essa palavra. Tem S aqui no NAL, na última sílaba? Não tem, então fica com Z. ETERNIZAR é o verbo que devolta a palavra ETERNO. ETERNO, tem S aqui na última sílaba? Não tem, tem N-O. O, né? Então fica ISAR com Z. E assim por diante. Mas existe duas exceções. Preste atenção nessas exceções. Quais são elas? CATEQUESE. Ora, perceba aqui que CATEQUESE tem o S na última sílaba. Mas aquela letra ali diz, professora Fernanda, que se tem S na última sílaba, escreve com S. Não, mas por isso que se chama exceção. Então, apesar de CATEQUESE, ter S na última sílaba, o S e F, CATEQUESAR se escreve com Z. SÍNTESE, outra exceção. Só existe essas duas exceções. Apesar da palavra síntese ter S na última sílaba, sintetizar se escreve com Z e ZAR com Z. Exceções, né? De resto, essas regrinhas aqui. Difícil. Não. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é que todo verbo teriva de um substantivo. Alizar, terivou de um substantivo lixo. Pesquisar, terivou de um substantivo. Pesquisa. Legal, né? Beleza, então. A partir dessa explicação, vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês lá na página 22. C.A. Página 22. Na número 1. COMPLETE os espaços com ISAR ou ISAR. Aí vocês vão ver se tem S na última sílaba ou se não tem, né? Não. Aí vocês vão colocar o final ali, bem certinho. Se escreve com Z ou com A. Forme verbos a partir das palavras a seguir. Energia. Fica energizar. Mas escreve com Z ou com F. Qual é a regra? Tranquilo, né? De fazer essas questões. Toda essa lição aqui são essas questões que têm a ver com verbos. Eu vou começar com Z e Z com S. Mas como que eu vou fazer, professora? Eu vou voltar aqui e ver as agrinhas e principalmente as exceções. Porque se eu não pegar certinho as exceções, eu não vou saber responder na hora. Beleza? Na live eu vou retomar, explicar e corrigir todos esses exercícios. Essa semana nós vamos ter apenas duas aulas indígenas portuguesas. Devido a semana passada, que era criado. Ok? Beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.